Abertura 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 Eu mal comecei o jogo e ele já está todo bugado. Parabéns Ubisoft Como você encontrou? Mario Auditore, deixe-me ouvir. Mario Auditore criou o transporte privado em 1507. Abertura Quick Time Events O Ezio bateu com tanta força no Papa que ele desintegrou Espera! Cadê a maçã do Eden? No final do último jogo, o Ezio tinha juntado as duas peças do Eden e agora só tem uma. Em nenhum momento ele removeu, porque as duas precisam estar juntas pra ele poder falar com a Minerva. Essa decisão é sua só para fazer, apenas fazer-se rápido! Se o Wesley tivesse jogado essa maçã aí agora, metade das coisas que acontecem nesse jogo não teriam acontecido. Por que o Mario pega a maçã? Ele não podia só ter dito, decido o que fazer depois, vamos embora. Sim, você combinou o báculo e a maçã, mas você nunca pegou a maçã de volta. O fato dela estar com você é um p*** erro de continuidade. Eu odeio quando você começa com todos os upgrades no jogo e por alguma casa do destino você perde todos eles e tem que pegar tudo de novo. Você está tentando me dizer que o Mario, o cara que mal conseguia ficar de pé de um dos poderes da maçã do Eden Assassin's Creed 2, levou essa mesma maçã para o combate, perdeu a maçã e agora ela está em posse do Cesar. Ezio está morto. Ralei os créditos. E voltamos a estaca zero. Oh, é só uma desculpa para a gente não começar direto no final do jogo. De onde veio essa escada? Quando Desmond pulou não tinha nenhuma escada por perto. Esse trecho que você joga com Desmond é bem legal. Eu vou tirar um pecado por isso. Interrompemos Assassin's Creed Brotherhood para trazer a vocês os caça-fantasmas. Ezio deve ter voltado aqui muito depois do ataque. Mas por que? Nunca saberemos, porque isso aqui é completamente esquecido depois. Mecanismo de pelo menos 500 anos funciona perfeitamente sem precisar de um óleo ou nenhum tipo de força extra. Ezio não responde. Ezio não responde. Não é? Ele é ambitioso, desculpe e cruel além da imaginação. As leis dos homens significam nada hoje. Cesare, o presidente das armazes papais. O que ele deseja fazer com o seu poder? O que leva o homem? Isso eu ainda não sei. Mas você vai descobrir comigo. No Globo Repórter. Não? Ok. O cara apareceu do nada. Eu acho fantástico que o fogo da torre não espalha nem acontece nenhum tipo de explosão para danificar a área ao redor. O Particle 9 O Particle 12 O Particle 10 어 O Particle 10 F Hannah O Particles 11 Furnings existem desde 1500 e Assassin's Creed a prov. Ezio pulou no buraco sem saber o que tinha no fundo, ou se tinha um fundo, e ele fez isso 6 vezes nesse jogo, por que conveniências de roteiro? Uou, de onde veio todo esse ódio? Eu tenho certeza que se ela tivesse com uma faca, ela ia enfiar na garganta do Ezio Eu acho fantástico como o Maquiavel sai alguns instantes antes da luta começar Por que nenhum de vocês arrombado ajuda ele diretamente ao invés de só mandarem ele fazer? Não importa quantas vezes eu veja ou ouça, essa ainda é uma das linhas de diálogo mais estranhas que eu já vi no jogo Ezio não faz o que ele acabou de dizer que ia fazer O jogo demora mais ou menos 2 horas para chegar na parte do Brotherhood Assassin! A liberação de Roma começou Ezio diz essa frase para absolutamente todas as pessoas que ele recruta Repentinamente em Metal Gear? Por que a gente tem que comprar um upgrade para dar saltos enquanto escalamos, se o Ezio aprendeu essa habilidade? Ele não comprou no jogo anterior, ele aprendeu Os cavalos continuam correndo certinho pela estrada enquanto o Ezio mira com a metralhadora Eu sou incapaz de definir o quão mentiroso essa cena foi E um dos imbecis percebe que o Luigi está com a voz diferente E você que é a mãe dos dois não tentou em um único momento fazer eles se reconciliarem Convenhamos, mesmo que os franceses vencessem, até parece que o César ia deixar ele governar por muito tempo Que venez-vous faire ici? Mes soldats, conjuis le capitaine italien à son excellence, l'Uberon Il vous surround Que parte de France vous êtes? Montréal Abre les portes O cara aprendeu o francês para pegar a mulher Não há instruções, por supuesto Aplausos 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 Essa é facilmente a missão mais divertida das máquinas do Leonardo Pode tirar um pecado por isso Ha! Você não pode dizer, Pietro O vinho que ele drank foi poisonado Como prometi ao César Eu me dei dobro de certeza Eu ainda não estou morto Eu não vim aqui para te matar Ele que é a causa de alguém mais se tornando poderoso É o agente de sua própria destruição Da última vez que o Wesley poupou a vida de alguém Ele pagou o caro por isso Agora ele vai lá e faz de novo Vem, Nicoló É muito tempo que falamos Eu ouvi que a jogação do Colosseum Deixou um turno inesperado esta noite Realmente? Parece que Jesus Cristo foi... Resurrecido três dias antes Ha! Piadas! Agora que eu parei para pensar nisso No fim de Assassin's Creed 2 Você conseguia ver a marca da Kemedrona no dedo do Ezio Nesse jogo ela simplesmente sumiu O César está matando o Papa com uma maçã para pegar uma maçã Poético Como você me encontrou? A Apple que você trouxe de Mario Alditore deixou-me ouvir Você não pode me matar! Nenhum homem pode me matar! Então eu te deixo nas mãos do Espírito Você acha que ela fala inglês? Não! 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 Isso é feito! Mas que p*** foi essa? Cara, sinceramente, esse pecado aqui nem tava no roteiro, eu só tô falando mesmo. Esse jogo aqui, cara, é uma DLC gigante, certo? A Ubisoft fez uma p***, uma sacanagem lançando esse jogo, lançando esse jogo full price, e ele é muito mais fraco que o Assassin's Creed 2, e até mesmo que o Revelations, certo? Então, por isso, só pelo fato da existência desse jogo estar aqui, eu vou estar dando 150 pecados. E é isto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí